Na minha companhia na coluna Giro Business, o diretor-geral da Amazon Web Service, Kleber Moraes. Kleber, uma alegria estar no Giro Business e hoje em especial falando sobre a indústria de tecnologia da informação, eu quero promover na sua companhia uma relação entre a pandemia de nuvem. A pandemia obrigou as empresas a se reestruturarem e assim preservarem seu dinheiro, otimerem seus custos e garantir sua força de trabalho remoto. Isso atrás da nuvem, que teve um aumento na demanda no setor público e também no setor privado. Como se deu essa relação, Kleber? Veja, a nuvem tem sido o grande habilitador para passarmos por esse momento. E desde o aspecto pessoal, no momento que eu acordo e a Alexa me conta das notícias, ou na hora que eu peço a minha comida pelo iFood, ou nos filmes que eu assisto, ou seja, ela é esse habilitador. Para as empresas, mais do que nunca, a gente permitiu com que elas se digitalizassem, reduzindo o custo, que esse é o grande diferencial da nuvem, a gente fez trabalhos com clientes que reduziu mais de 50% os custos, mas mais do que isso, a gente ajudou os clientes saindo o Vare. De uma fase, eu tive lojas como o Daleroy, que tiveram que fechar e transformar o seu business em um business de e-commerce, assim como esse exemplo, vários outros, onde a nuvem foi esse habilitador para ajudar os clientes nessa jornada. Kleber, de fato, informações importantes que ilustram o desenvolvimento do setor. Existe um dado que aponta que o setor público aumentou a sua demanda com relação à nuvem na ordem de 45% em 2020, comparado a 2019. E não foi diferente no setor privado, 15% no aumento da demanda. Esses números, esse crescimento tende a continuar? Com certeza, Sérgio. A gente fala internamente que é still day one, ou seja, hoje os gastos mundiais em nuvem são algo como 5% e o próprio Gartner diz que nos próximos anos atingirão 40%. Então, tem muito ainda por vir. Estes são os bastidores do setor de tecnologia, relatado por Kleber Moraes, diretor-geral da AWS.